O suspeito de ter encomendado a morte do dono de uma borracharia em Curitiba no dia 21 de janeiro foi preso. O homem e o filho de 14 anos foram baleados em plena luz do dia no bairro Bom Retiro. A polícia disse que o borracheiro também era agiota e o mandante do crime sofria ameaças para quitar a dívida com ele. Elisandro Zampieri dos Santos é acusado de ser o mandante do crime. A investigação aponta que o proprietário de uma borracharia no bairro Pilarzinho, na capital paranaense, devia dinheiro para José Juliano, que era agiota. Tem várias ligações que o próprio investigado Elisandro comenta que estava sendo ameaçado para pagar essa dívida. Elisandro foi flagrado em imagens momentos antes do crime. Ele conversou com Alexandre Dutra Lima, apontado pela polícia como responsável pelos disparos. Nós temos várias outras imagens, não somente estas, que corroboram cabalmente de que ele viu que a criança estava lá, que o adolescente estava lá. Na saída ele não chega perto, ele apenas olha, confirma que os dois foram baleados. Alexandre, conhecido como Xandu e Igor Cristiano da Silva, apontado como motorista da fuga, estão foragidos. José Juliano continua internado, mas fora de perigo. Matheus Rayan Costa, de apenas 14 anos, morreu no local.